Como chê, como chê, como chê, biré, mambo para clarinha, biré Clarinha, biré Oh, dança muleza Oh, vamos embora Oh, dança muleza Joga a mão, joga a mão, joga a mão É munchampsé, é munchuum É munch conjunctioné, é munch Pors verder É munch donating É munchNEN É munchchemical É munchosium É Mugegé, é Mugegé É Mugegé, é Mugegé É Mugegé, é Mugegé É Mugegé, é Mugegé E bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe Maíamba que comanda o centro Dona Xunda, São Dóxaxi E lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreiro chegou E vou jogar pra cima E dá E dá E dá E dá E ser um zumbi, é santo, sim, que eu sei Caxixi, agada, bica, poeira Caça de pato que toque na mesa linda Tanta e ansando a pureza Aga fogo, ataca, ataca, se chegue E não, não, dentro da mata Brasa acesa, na pisada do frevo Salvador, levanta a mão E com Vai, vai, vai E dá E dá Vida 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 Obrigado.